Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Diapolítico Simulator, aqui no canal do Aki, a mais pra gente ter vocês comigo. E galera, no episódio de hoje, a gente vai refazer o que a gente fez no último episódio, porque, né, vocês viram, o Game Crash Show, eu perdi tudo que a gente tinha feito. E eu estou pensando, seriamente, em encerrar esse episódio também, tá bom? Antes de te contar o porquê, eu vou pedir pra você que curtiu Diapolítico Simulator, deixar seu like, deixar nos comentários, pedindo por mais uma série, porque a gente pode começar outra série. Mas eu estou pensando, seriamente, em encerrar essa por questão de eu não conseguir mexer nos impostos, galera, tá? Não poder mexer nos impostos de Diapolítico Simulator é muito ruim. Não tava ouvindo aqui. Enfim, a gente tem, nesse momento, 21 bilhões aqui na Reserva do Tesouro pra atuar, né? E deixa eu tentar fazer mais ou menos o que a gente fez nas últimas, porque, querendo ou não, a lógica é a mesma, né, galera? A primeira coisa que eu quero fazer é construir estradas secundárias, porque isso sempre é muito bom. Quantas estradas secundárias será que dá pra fazer? 760? Tá bom, constrói aí. 760 estradas secundárias. Outra coisa, habitação. A gente precisa, né, fazer habitações salubres aqui. Será que dá pra fazer umas 50 mil? É caro, né? É bem caro, quase 5 bilhões aqui. Tudo bem, distribui em todo território aí, só vai, beleza? Outra coisa que a gente precisa fazer, aqui na parte pesquisa, a gente precisa urgentemente de laboratórios. Os laboratórios estavam lotados, né? Será que a gente consegue construir aqui uns 100 laboratórios? Nossa, é muito caro. E tá bom, constrói aí, distribui no território, boa. Centros multidisciplinares, pelo menos 2? 3, talvez? Caro também. 2, talvez? O que aqui nem mudou, né? Vamos com 2 centros multidisciplinares aqui, beleza, ok? Outra coisa também, né? Educação, tá? Importantíssimo aqui. Centros universitários, pelo menos 2, né? Pelo menos 2 aí, a gente vai distribuir no negócio. Escolas primárias, 10 mil escolas primárias, será que vai? Nossa, é muito caro. Na real, isso aqui dá 9 bilhões, é isso mesmo. Então a gente vai construir 100 escolas primárias. 100 escolas primárias. Escolas secundárias, será que dá umas 50? Deu umas 50, beleza. Ensino médio, vamos construir aqui 25. Beleza, constrói 25 ensino médio aí. Centros universitários, pelo menos 3. Tanca, tanca, né? Tancou, beleza, ok. 3 centros universitários aí. A grana tá acabando. Esporte, será que a gente quer construir alguma coisa? Complexo multiesportivo, dá pra construir aqui uns 10? Constrói 10 aí, né? Espalha pelos lugares aí, tá ótimo. Aqui na parte de... Uh, mídia, galera. É verdade, mídia, mídia, mídia. Construção. A gente quer internet fibra ótica, 5G, tá bom? Construir pelo menos um porcentinho aqui. Meu Deus, é muito caro. 2.2 bilhões, ok. Constrói aí também, que isso aqui vai ajudar a gente. Na parte de cultura, galera. Importantíssimo aqui, ó. Teatro. Vamos construir aqui uns... Será que dá uns 10 teatros? Tá bom? 10 teatros aí, distribui nos territórios. Tranquilo. Museu Nacional. Museu Nacional é legal, galera. Dá pra construir uns 10 aqui também? Construir um pouco menos, né? Construir uns... 5 museus nacionais, talvez. Ok. Mostra aí. Museu Nacional. Uh, Grande Biblioteca. Grande Biblioteca é muito caro. Hum, cadê... Não tinha... Era isso mesmo? Monumento Dedicado ou Memorial? Não, é isso mesmo. Tá bom. Pra mim que tinha outro tipo de biblioteca, mas aparentemente só tem a Grande Biblioteca. Tinha quase certeza que tinha, mas enfim. Eu posso estar enganado. E pronto. Ah... Eu me lembro que a gente fez mais ou menos isso. O restante eu realmente não me lembro mais. Ah... Nas escolas a gente já construiu aqui e tal, né? Tá tranquilo. Então sobrou uma grande... Ah! Verdade, galera. Tem uma coisa importante aqui que a gente tava esquecendo, né? Eu até tive problemas pra colocar. A gente quer aeroportos, tá? 451 milhões, tá bom? Ah... Vamos colocar alguns aeroportos aqui. Primeiramente aqui, perto de Floripa. Botam aí, beleza. Ah... Tráfico médio novo. Vamos colocar ali um em Goiânia, né? Pro metal. A gente sabe que a gente tá... É Brasília, pô. Cadê a Goiânia? Goiânia tá aqui. Vamos colocar entre Goiânia e Anápolis aqui, beleza? Vamos colocar mais um aqui também, ó. Pro meu amigo Ian, né? Salvo engano, o Ian, ele está por aqui. Beleza. Vamos colocar mais um aqui pro meu amigo... Cara, eu acho que eu errei. Pera de uma pessoa. Confesso que eu não me lembro agora. Vamos colocar aqui um perto de Natal, tá bom? Pro meu amigo João. Beleza. O João tá ali com o negócio. Perfeito, ok. Vamos colocar aqui em Mossoró, será? Não. Vamos colocar aqui perto de Fortaleza também, porque sim. Vamos colocar entre as duas aqui, na real. Perfeito, ok. Tráfego médio, quanto de grana que a gente tem? Um bilhão. Um bilhão. Tá, vamos dar uma segurada aqui. Se bem que eu tenho que colocar um pouquinho, né, galera? Não, não, pera aí. Vamos voltar, então. Tenho que colocar um aeroporto lá pro Quintino, conseguir visitar a gente. Vou colocar aqui. O meu Quintino. Eu não sei onde ele tá no Acre, né? Porque o Acre, enfim, a gente não sabe. Botei um ali pro Quintino. Beleza, ok. Sobrou uma grana, galera. Sobrou uma grana. Deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. Ok, galera. Eu vou começar a construir estradas principais aqui, tá vendo? Eu tô conectando o Santos a São Bernardo do Campo. Conecta aí. Não sei se é a melhor, né? Mas vamos conectar aí. 131 milhões que a gente vai gastar nesse projeto. Beleza? Ah, não. Na verdade, galera, tem uns postos de petróleo que eu queria fazer, né? Tá bom. Os postos de petróleo são necessários. Os postos de petróleo são necessários, galera. Vamos fazer alguns postos de petróleo aqui. Cadê? Energia. Ok. Vamos aqui em construção. Cadê? Plataforma de petróleo. Beleza, ok. Vamos colocar uns aqui. Caso um custa 100 milhões. Vamos poder fazer aí umas 5. É isso? É, exatamente isso. Ok. Vamos fazer uma aqui. Acho que aqui é fraco, certo? É fraco? É fraco. Beleza. Deixa eu fazer o restante aqui, galera. Um segundo. Beleza, galera. Deu pra fazer mais 4 aqui, tá? Eu não acho que seja... Que é o suficiente, né? Gostaria de ter feito mais. Mas é o que dá pra fazer. Infelizmente eu torrei todo o meu dinheiro aí. É let's... Ah, antes. Antes, antes, antes. Porque como a gente fez muita obra, né? No geral a galera gosta quando você faz isso. Duas coisas que eu vou fazer. A primeira coisa é alterar a taxa básica de juros aqui pra 15.5. Perfeito? É uma das coisas que eu queria fazer. Segunda coisa que eu queria fazer é vir nos impostos e começar a dar uma organizada nos impostos aqui, galera. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ó. A gente vai perder 2.8 bilhões aqui no custo. Beleza? Imposto de renda, galera. Imposto de renda. Isso aqui é o mais complicado. Isso aqui é complicado. Complicado. 39. Isso aqui a gente vai com 25. Tá? E aqui a gente vai diminuir 1%. 6. Beleza? Então tem uma economia aí, né? No geral a galera não gosta. Mas tudo bem. Faz aí. Tô fazendo assim, galera, porque a gente não consegue... Ah, nem assim vai, olha. Hum. Isso é ruim, né? Imposto sobre grande fortuna. Tá? Vamos passar aqui pra 2.8, talvez. Será que isso aqui passaria, galera? Passa, ok. Então 2.8 dá uma economia aí. Vamos com 2.9, então, vai. Confirma aí. Beleza. Valor agregado, grande fortuna, herança. A gente consegue passar pra 17% aqui? 17% costuma... Ah, o parlamento não costuma gostar muito, né? Mas passa, ok. Então passa aí. Imposto sobre imóvel não. Arma de fogo não. Passagem aérea. Deveria diminuir um pouquinho, mas deixa aí do jeito que tá por enquanto. Imposto corporativo. Se a gente conseguir diminuir pela metade isso aqui, seria bom. No geral, a galera não gosta, mas tá ok, hein? Imposto corporativo, ele é sobre o lucro. Não, sobre o lucro tá ok. Não é isso que eu quero, não. Aqui, faturamento. Esse aqui, ó. Esse aqui é uma porcaria, galera. Esse aqui é muito ruim. Imposto sobre faturamento, o cara tá de zoeira, velho. Imposto sobre faturamento, o cara tá de zoeira, velho. Isso aqui é meio pesado, mas vamos colocar aqui, hein? Isso aqui, basicamente, é o seguinte. Se a sua empresa tá dando lucro ou não, ela vai pagar imposto, entendeu? Só que, se a sua empresa já tá dando prejuízo, imagina você ainda tendo pagar imposto sobre a coisa que você fatura. Tipo, é insano isso aqui. Isso aqui não deveria existir. Enfim, né? Enfim, não é tão simples assim. Não é bem, não deveria existir. Mas que é insano e a gente deveria pensar em outra saída. Deveria, tá bom? Não gosto de colocar tudo tão preto no branco assim, tá, galera? Legal, ok. Agora vamos deixar passar o tempo. Vamos lá. Incêndio florestal na Bahia de novo, né? Teve aquela hora também, né? Beleza. O que foi aqui? Internet móvel e tal. Austrália. Vamos enviar uma doação aqui pra eles. Toma 10 bilhões, hein? Tá? Vamos ajudar a Austrália aí pra eles gostarem da gente. Então, aeroporto, internet móvel. Que isso? Isso aqui é o aeroporto, né? Aeroporto também. Talvez eu tenha feito aeroporto demais. Não sei. Não sei onde eu gastei tanta grana senão. Grande do Norte. Ceará. Ou seja, vários aeroportos aí sendo feitos, né? No Acre. Yes. Autoestrada. Iniciada ali. O trabalho. Aumenta a taxa de juros. A gente aumentou um pouquinho mesmo pra ver o que vai dar. Vamos esperar passar o ano aqui. Vamos ver a análise pessoal, ok? Poucas palavras. Futuro. Conclusão emergiu, etc, etc, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Porque o orçamento costuma mudar, né, galera? Tem uma galera aqui que gostou. Tens não gostaram, tal. O balanço deu uma bugada, né? Tá com 6% ali de déficit. É isso mesmo? Exato. Não, excesso. 6% de excesso. Ufa. Ok. Dinheiro em excesso de 191 bilhões, igual àquela hora, né? Situação da habitação de salubres em 78 mil casos. Não mudou nada, inclusive. Crescimento 7,95 em 2022, né? PIB cresceu em 2 trilhões. Holy cow! Muito bom, né? E agora, galera, nós vamos construir a nossa usina nuclear 3G aqui, porque nós precisamos dela, né? Muita coisa que eu gostaria de fazer é espalhar ainda mais os nossos petróleos nas nossas plataformas. Mostrar aí, por favor, beleza? E eu vou completar as plataformas de petróleo aqui agora, ó. Eu posicionei algumas, mas não posicionei o restante. Deixa eu posicionar aqui, galera, um segundo. Ok, galera, consegui mais algumas aqui, né? Deixa fazendo aí. A gente tá com um déficit ali de alguma forma, mas tudo bem. Tem que ficar de olho nesse nosso déficit aqui por enquanto, né? 1,73% do coisa. Galera aqui e tal, não sei o quê. Revolta, meio ambiente, galera tudo ali ficando chateada, tranquilo. Aumento abaixo da pobreza extrema. Tá, a gente já tentou dar um jeito nisso, né? A gente tentou dar um jeito nisso, mas tudo bem. Deixa eu ir por enquanto. A gente tem bastante grana ali, galera. O que eu quero fazer aqui? O que eu preciso fazer, na real, né? Aqui na parte de poluição, vamos aqui na construção. Eu quero construir 500 desses, por favor. 500 desses, por favor. E eu também quero 500 desses aqui, por favor. Ops. Confirma aí, deixa construir. No geral, a galera vai gostar, tá bom? Isso aqui sobe nossa popularidade de novo. Outra coisa bem importante aqui na parte de pesquisa. Orçamento tá pra 3,200. Aumentar aqui um pouquinho. Vamos pra aumentar um pouquinho mais aqui, né, galera? Na real, poderia combinar isso aqui com alguma coisa. Pera aí que a gente já vai fazer isso. Cuidando ecologia, tranquilo. O que eu quero fazer, galera, né? Deixa eu até fazer um pause aqui. Vamos aqui na educação. Vamos ver o orçamento aqui, como é que tá a questão da educação, né? Eu acho que o que a gente tá gastando mais dinheiro é aqui na formação de professores. O estudante não gasta tanta grana assim, certo? Ah, esse aqui gasta 7,8 bilhões, que é considerável. Aulas de reforço já não gastam tanto assim, né, certo? Ajuda de subvenção, na real, gostaria de aumentar ao invés de diminuir. Então, deixa aí. Equipamentos materiais escolares também não tá gastando mais tanta grana assim. Renovação nunca gastou tanto dinheiro. Quando a santa estudante costuma gastar bastante, mas não é o caso. Ok, então vamos diminuir aqui na ajuda na alfabetização. A gente economiza 7,8 bilhões aqui, né? Pronto. Tem 7,8 bilhões economizados aí. Aqui a gente vai aumentar a galera aqui pra trabalhar a mão de obra, né? Então, vou aumentar aí, beleza. Aumentamos. Outra coisa, outra coisa, né? Isso aqui custou quanto? Confesso que eu não lembro. Um bilhão mais ou menos, né? Acho que foi mais ou menos isso. Mais um tiquezinho aqui na formação... Uh, caro. Uh, bem caro. Formação agrícola. Formação agrícola dá pra tancar um pouquinho melhor, né? Economia do comércio. Tá. A gente dá uma tancada aqui nessas coisas aí. Tranquilo, ok? E aqui na parte de pesquisa, galera, o que eu quero fazer? Eu quero justamente aumentar aqui um pouquinho, né? Vamos pra 35 mil aqui. Tem um custo orçamentário ali, mas isso tá ok. Será que eu consigo aumentar um pouquinho isso aqui? Na real, consigo. Aumentando devagarzinho aqui. 1,4 bilhões. Tranquilo, ok? Fechou. Talvez eu não esteja com o melhor déficit financeiro aí, mas tudo bem. Então, essa foi a parte da educação. E na saúde, eventualmente, a gente tem que modificar alguma coisa também, né? Pois já tá feio aqui, mas eu sinceramente nem sei o que a gente pode fazer aqui mais, galera. Nem sei se dá pra fazer mais alguma coisa aqui. Eu acho que a gente vai ter que ajustar esse nosso déficit de outra maneira mesmo, né? Saúde, Seguridade, Educação e Pesquisa. É o que a gente tá mexendo aqui, né? Viu bastante ali e tal. Parabéns, obrigado, crescimento global. Quem é você? Beninho. Quem? Hello there. O que você quer? Você quer comprar? Ah, isso. Ok. Eu vendo, mas por um preço melhor, né? Ok. Acordo, foi aceito. Ok, fecha aí. Tranquilo. Pesquisa espacial. É isso, né? Beleza. Então, tem uma revoltinha ali acontecendo. Vamos... Cadê? Eu não posso aparecer na coisa? Bom, deixei a galera enchendo o saco aí, então. Promessas eleitorais sendo cumpridas, né? Como eu tinha dito que iria cumprir. Legal. Pode fazer melhor. Também acho. Também acho. Opa, tem um desastre que ia acontecendo, tá vendo? Vamos enviar uma doação aqui já pra galera. Toma 10 milhões aí pra não ter problema com isso. Seca, ok. Mais velha do país, tem algo a dizer. Excedente orçamentário de 12,83%. Uau! Nosso número do ano passado estão prontos. Agora eu posso dar os dados relativos à dívida do Estado. Portanto, a nossa dívida pública total, ou seja, o compromisso do Estado em termos de empréstimo sobre... Sobe, sobe para 1,7 bi? Sério? Serviço da dívida no seu nível de reembolso. Dívida atual aumentará o ano novo para 2,7 bi. Finalmente, a figura mais significativa, o nosso excedente orçamental subiu para 12,83% do PIB. Mas aqui eu estou com déficit ainda, né? Definitivamente estamos com déficit aqui. A gente vai ter que fazer alguma coisa aí. Crescimento anual de o quê? 1,05%? Qual que era a estimativa? Exige 7,32%. Oh, God. Tá ruim, né? Existe desemprego, taxa de desemprego caiu. Legal. Conseguimos derrubar a taxa de desemprego. 2%. Rouro. Nova família política. Tranquilo. Tamo junto. Deixa eu olhar uma coisa aqui na moeda. Tá, a inflação continua descendo, né? Se bem que deu uma estabilizada ali agora em 6,76% de novo, né? A gente alterou, mas ainda não teve alteração de fato, né? Ok, a galera está feliz e tal. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente pôs sobre herança. Votado e passou. Também passou. Legal. Várias leis passando aí. Deixa eu vir aqui na ONU. Deixa eu vir aqui, perdão. Você, eu estou devendo 55 bilhões, né? Eu quero uma redução de dívida. Reduz aí 15 bilhões. Será que eles reduzem? 15 bilhões pra mim? Reduz aí. Vamos ver. E você reduz aí, sei lá, 5 bilhões. Será que vai? Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Renúncia. What? Coisa do governo de punir grandes forças. Não, velho. Para com isso. Oh. Tá zoando. Estou punindo nada. A gente tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? O lugar que eu vi foi lá. Ah, tá zoando. Ai, vão me demitir. Ah, vamos para mais 10 milhões lá. Vamos dar mais 10 lá. Lei do IVA passou. Legal. Então, várias leis passando aí, né? Justamente para aumentar o nosso crescimento e tal. O lado bom é que eu acho que com isso que está acontecendo aqui, a gente dá uma segurada na inflação, tá? Com o que está acontecendo, eu acho que dá uma segurada na inflação. Vamos ver. Hello there. Aprovado. Dívida negada. A função da dívida negada. Cara chato, velho. Posição disponível. Tá, coloca qualquer um lá. Incêndio florestal. Tocantins. A gente preso. E aí? Cadê? Vamos achar esse incêndio. Aqui. Pronto. Mandar uma grana lá também. Manda 10 milhões lá. Tá bom? Beleza, né? Mandou? Mandou. Ok. Mandando de pouquinho em pouquinho aqui, galera. Vamos ver no que que dá, tá bom? Tá tendo problema lá no Japão. Acho que o Japão já gosta de mim, mas estamos 10 milhões aí também. Opa! Aperfeiçoamento de tecido perfumado. Nós fomos os primeiros a fazer essa descoberta. O que nos confere uma grande vantagem científica. Você deseja patentear essa tecnologia que tornou comercialmente acessível a todo mundo? Hum... A gente quer patentear isso, galera? Será? Acho que não. Uau! Vamos aos primeiros. Acho que nesse caso aqui eu não quero, não. É nosso. Tudo nosso, nada dele. Será que dá pra ver isso aqui? Cadê? Será que tem aqui tecidos? Será que tem? Não. Tem vestuários e tal, mas não tem isso, não. Cadê? Fibra? Fibra sintética? Não. Hum... I don't know, guys. Pring deveria aparecer aqui, mas aparentemente não aparece. Ok. Ah! Vamos dar uma olhada, galera, antes que a gente esqueça, né? Vamos ver aqui como é que tá a situação do Covid. Leito de UTI, tem alguma coisa sendo ocupada. Importante ver. Máscaras, a gente tem. Máscaras protetoras, a gente tem. Teste pra Covid, a gente tem. Peraí, deixa eu olhar uma coisa. Tá. O teste pra Covid a gente tem, mas talvez fosse interessante comprar um pouco mais, né? Vamos comprar aqui do próprio Brasil, que isso dá uma estimulada no crescimento. Comprou o máximo aí, só manda, ok? Deixa eu comprar de outro lugar também, né? Vamos comprar aqui da nossa amiga Argentina. Simplesmente porque sim, compro da Argentina aí também. Perfeito, ok. Então, teste tá aí. Isso aqui é ruim não ter, né? Tentamento antiviral não ter é ruim. Vamos comprar aqui um pouco também. Comprar aí dos Estados Unidos. Estados Unidos, manda aí pra mim. E vamos comprar aqui também da... De quem? Do Reino Unido. Reino Unido, manda aí pra mim. Perfeito, ok. Então, compros. Deixa eu ver aqui. Vacina, a gente tem? Tem. Posso comprar mais? Posso, até posso. Compre aí da Rússia. E vamos comprar também da China. Só por garantia, né? Compramos da China também. Perfeito, ok. Legal. Gastamos grana? Gastamos. Mas pelo menos a gente tá com tudo controlado aí agora, né, galera? Acontece aqui. Mandamos 20 milhões. E aqui a gente mandou quanto? 10. Tá tranquilo, né? Cara, até agora tá... Tá tendo revolta ali, pelo amor de Deus. Pera, acorda. Aceito. 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 Beleza, ok. Então tá tudo rolando aí, né? Fizemos os acordos. Gastamos uma grana, mas... Precisávamos fazer isso, né? A gente tem aquele 189 ali. Por enquanto eu vou deixar. Já? Uau. Acabei de ver o negócio, ó. Onde você tem? Uau! 71%! Holy cow! É, a gente vai ter que manter isso aí pra sempre, né? Aparentemente. O que a gente falou, o leção até agora? Rolando. Pera, na real, isso aqui é o resultado do incêndio, já. É uma situação muito precariosa. Você deve ter perdido muito, e até tudo, e agora está perguntando o Estado. É, manda mais 10 milhões aí, pronto. Aplicação de aeronave de carga pesada. Nós não fomos os primeiros, então aceita. Coloca aí pra todo mundo e boa. Let's go. Ah, fim da superlotação. Tá, tá, vai ter sido boa. Nova copa este ano. Legal. Uma das coisas que eu quero fazer, galera, é investir uma grana ali na parte de esportes, tá? Porque a gente tem investimento basicamente só em futebol, tá vendo? Eu quero fazer investimento no restante das coisas. Isso é importante pra gente. Por enquanto tá tranquilo. A rebelião finalmente foi embora, né? Onde é que tá nosso orçamento? 190 e tal. Tranquilo. Poderia ir construindo algumas coisas? Galera, até poderia, tá? Eu não sei se vale a pena. Deixa eu fazer aqui mais 50 mil. Hello there? O que foi? Alguma coisa ruim, provavelmente. A escassez energética, tá bom. É a vida. Pera aí. Vou fazer isso aqui primeiro. Mais 10 mil, vai. A gente não quer estourar isso aqui também, né? Quanto tempo? Em um mês. Distribui em todo o território aí. Faz esses 10 mil aí e boa. O que tá rolando? Libertação dos manifestantes. Revolta em Brasília. Problemas em Brasília. Problemas em Brasília. Reformas de imóvel. Solução para o aquecimento global. Eventualmente a gente mexe com isso aí. Adiciona reforço policial somente. Deixa a galera revoltar aí. Ah, e deixa a galera revoltar. Tranquilo. Como é que tá o déficit? Ainda tá lá. 1,54% do PIB. Carnaval, festividade interrompida. Problemas em Brasília. Ok. Deixa a galera lá. Aumenta a emissão de CO2. A gente tá tentando contornar isso, né? Só não tá fácil. A gente tá construindo 500 mil, né? 500, na verdade. Quanto tempo demora? Dois meses. Do que dois meses a gente constrói mais um pouco. Problemas em Brasília. Ok. Let's go. Autoritarismo. Eu só coloquei os policiais nos lugares, velho. Pra vocês não destruir nada. E daí isso é autoritarismo. Então tá bom, né? Vou mandar mais 10 mil aqui pra esses caras. Manda lá pros caras gostarem da gente. Tá super lotado. Meu Deus. O que que tá rolando, cara? Nova variante. Sigma. E aí? Sai pra lá. Tá bom. Só vai. Agentes ali. Alta densidade dos laboratórios. Cara, eu mandei fazer mais laboratório, tá? Não tenho o que fazer. Deixa eu até ver aqui. O pior já tá no objetivo. Já que já tá. Tá. Eu preciso construir mais, então. Só mais 200 laboratórios aí, vai. Ah, é uma grana? É uma grana, galera. Mas a gente precisa, vai. Só mais 200 laboratórios aí, salvando. Pesquisa mais que tá pouco, entendeu? Galera, de alguma forma a gente conseguiu derrubar ainda mais a inflação, tá vendo? 6,13%. Isso que é insano. Muito bom pra gente. Uma das coisas que a gente deveria fazer é tentar renegociar essas dívidas. Talvez até pagar algumas delas. Principalmente essas bem altas, assim, igual essa aqui com 15% e tal. Talvez os Estados Unidos aqui também que tá cobrando, né? Um monte de dinheiro. Dar essa dívida. Quanto que dá no total? 36 bi mais 1.51. Daria uns 30 e poucos bi, certo? Será que é isso mesmo? Será que é, galera? Eu acho que eu não tenho absoluta certeza. Deixa eu esperar um pouco. Não vou quitar ainda, não. Vamos esperar um pouco. Meu Deus do céu. 1.41 bi exigidos. Tá zoando. 1.41 zero. Meu Deus. Vou até mandar um pouquinho mais aqui. Credo! Meu Deus. Incêndio da Bahia. 1.37 bilhões. Tá legal, né? Colocar 5 milhões a mais aqui. Cerca custo final de 300 milhões. Tá tranquilo, né, galera? Pouco desastre acontecendo aqui no Brasil. Tá de boa. Avaliando os risos da nova variante. Ok, avaliei. Esse cara não gosta muito de mim? Então, vou mandar uma grana aqui pra ele, pra ele começar a gostar de mim. Tomou 10 milhões aí. Estou listado da Bahia. Todas as pessoas afetadas foram indenizadas. Legal. Bom. Even more prevention work. Botar contra a seca de longo prazo, etc. Beleza. Organização na agricultura. 300 milhões. Vou mandar... 305 aqui, né? Vou mandar 300... É, tá errado na real. 300 mil. Certo? 3 milhões. 30 milhões. 300 milhões. Certo? Certo? Só que eu quero mandar 305 milhões. Pronto. Agora sim, porque tá em cifrão aqui. Certo? Beleza. Certo? Acho que eu mandei certo. Galera, e a inflação continua caindo. E caindo em ritmo acelerado, tá vendo? 5,31%. Legal. Vou deixar ela dar uma segurada. Depois a gente faz algumas coisinhas aqui. Na real, uma coisa que eu quero sempre fazer é sempre manter aqui fazendo 10 mil insalubres por vez. E se o projeto, automaticamente, se em quanto tempo for concluído. Acho que isso aqui é uma boa... Agentes presos lá na Alemanha. E aí? E aí? Mais algumas coisas aqui, ó. Olha só. Perfeiçoamento de remédio contra diabetes. Nós fomos os primeiros a fazer essa descoberta. Então, eu não vou patentear, né? Descoberto de tratamento para Covid. Seu presidente, nossos laboratórios acabam de desenvolver um tratamento para Covid. Nós não fomos os primeiros, mas ainda podemos lucrar muito. Nesse caso aqui, galera, eu vou patentear. Descoberto de vacina para Covid. Não fomos os primeiros, né? Mas posso fazer isso. Então, aceita aqui também. Vamos patentear. Vamos fazer grana com isso aí. Beleza? Tá tranquilo, né? Isso significa o quê, galera? Se eu for pedir aqui, por exemplo, vacina para Covid, eu posso pedir de mim agora? Agora, deveria ser possível, né? Não é o caso aqui, mas deveria ser possível. Se eu for pedir, por exemplo, antiviral, não consigo pedir de mim. Agora teste, teste sempre a gente sempre conseguiu, né? Sempre, ok. Deixa eu ver aqui como é que tá as questões. Leito tá tranquilo. Isso aqui tá tranquilo. Isso aqui tá tranquilo, tranquilo. Trantamento antiviral, a gente tem estoque ali, mas não tá usando. Tá tranquilo então, né? É, definitivamente estamos tranquilos. Como é que tá de vacina? Cadê vacina? Vacina. Encomendou mais um pouco e tal. Beleza. Tá sossegado o que a gente tem aqui por enquanto. Yay! Mais um incêndio, galera. Mais um incêndio. Why not, né? Vamos mandar uma grana aqui inicial. Isso aqui costumava diminuir o gasto ali, mas vamos ver. É isso? Oh, Deus. Mataram um dos nossos juízes. No! Novamente grana. Quanto que foi, será? Vamos ver. 1.19 bi. Simplesmente porque sim, né? 1.19 bi. Vamos mandar 1 milhão a mais. Pronto. Ok. É isso. Para de mexer o saco. Tocantins. 1.41 bi. Véi. Véi do céu. Ah. Um. Você tá pedindo mais 200 milhões. É isso. 205 milhões. É isso? Vai dar 250 milhões. Isso aqui, vai dar 1.5 bi. Mais 200, vai. Mais 200 mesmo. Tá bom. Não consigo digitar, galera. Beleza. Foi. Mudança favorável ao regime da Nigéria. Beleza. Isso é. Implante de diabetes. Chega ao mercado. Ok. Isso. Incêndio de floreção do Tocantins. 1.43 bi. A galera perdeu. Ah, beleza, né, galera? Tipo assim. Eu acho que eu já perdi aqui, o quê? Uns 10 bilhões só nessa brincadeira. É mais ou menos isso. Pra ser muito sincero. Ok, né? Deixei. Ok, galera. Eu vim comprar aqui agora, ó. O antiviral. E agora, de fato, aparece o Brasil aqui. É maravilhoso. Gostei disso. Obviamente, a gente quer comprar antiviral da gente mesmo, né? Vamos pra dos Estados Unidos aí também. E vamos comprar aqui também do Reino Unido, certo? Vamos pra aí também, beleza? Beleza. Tem mais alguém aqui pra gente comprar? Não, né? Vamos comprar da Suécia aqui também. Simplesmente porque sim, certo? Vamos pra aí da Suécia também. Pronto. Assim, para de mexer o saco por causa de tratamento antiviral. Como é que tá o lei de UTI? Bem ruim. Ups. Alguma coisa aconteceu. Eu deveria ter olhado, mas não vi. Você tá revoltado por causa de quê? Pô, 03 da população. O mundo tem Aracaju. Enfim, deve ter algum motivo aí, né? Vamos adicionar reforço policial, como sempre. Até porque não tá legal ali, né? A cor do acento. 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 Acento que é das vacinas e tudo mais, galera. Vamos Aracaju. O que que eu não olhei, hein? Não sei. Galera recebeu a grana e tá feliz? Ele precisa de 7,35 milhões? Tá zoando. Tá zoando. Galera, olha que maravilha. Desastre! Simplesmente porque sim, tá bom? Simplesmente porque sim. É enchente, é seca. Tá uma beleza isso aqui. Inundação no Distrito Federal. Pior que aconteceu aqui, tá falando que tá lá no Distrito Federal. Tá uma beleza. O que esse cara tá querendo, hein? O que você veio comprar aves? Ok. Você paga bem até. Vou pegar mais um preço aqui legal, então. Ok. É menos do que você paga. Aceitou o acordo. Beleza. Tá ótimo, né? Tranquilo. Galera, é o seguinte, né? A gente tá muito sossegado porque a grana que a gente gera trimestralmente, ela já é dinheiro suficiente pra gente bancar tudo. Nossos custos e tudo mais. Então, eu basicamente não tenho mais custos aqui, certo? Então agora realmente é simplesmente investindo devagarinho até transformar esse déficit orçamentário num superávit orçamentário, que não é tão difícil aqui do ponto que a gente tá agora. Lembrando que a maior parte dos investimentos a gente faz no final do ano, né? Tem isso também. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Encerrar esse episódio aqui. Eu vou deixar vocês me dizerem aqui nos comentários se vocês querem que a gente siga com essa campanha, mesmo a gente não conseguindo passar reformas e coisas desse tipo que me chateia bastante, mas enfim, né? Dá pra lidar. Não é o ideal, mas dá pra lidar. Deixa aqui nos comentários se vocês querem ver mais, pelo menos mais um ano aqui dessa jogatina que vai ser legal saber disso, tá bom? Se você não quer ver mais, deixa aqui nos comentários dizendo a próxima nação que a gente deveria estar jogando, certo? Abraço pra vocês e vejo vocês em breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.